Beleza, então, pessoal, como vocês aprovaram esse formato de vídeo direto da câmera, sem edição, vamos aqui para mais um Enjoy Responde, para não passar a semana batido, vamos tentar de novo terça e quinta? Vamos ver, hein? Pessoal, hoje nós vamos falar de Irlanda, tá? Eu sou um cara que não costumo participar muito de grupos, nunca acostumei, por conta da quantidade de tarefas que eu tenho todos os dias. Eu falo com muitas pessoas já, muitas pessoas ao mesmo tempo, justamente pelo WhatsApp, e no WhatsApp eu fui incluído a um grupo de brasileiros aqui em Waterford, e por ser a cidade que eu vivo, eu acabei ficando até para criar um relacionamento com as pessoas, é uma cidade pequena, então achei interessante continuar nesse grupo. E o que é curioso, né? Eu vejo que esses grupos no WhatsApp, eles normalmente são utilizados para várias coisas, né? Entre elas, ah, pessoas que já estão aqui e aí perguntam curiosidades, assim, onde eu encontro isso, onde eu encontro aquilo para fazer uma comida, ou um remédio, ou uma roupa, enfim. Mas eu vejo também muitas pessoas que estão se planejando para vir para Irlanda, então fase final de planejamento, e aí soltam umas perguntas de coisas que já era para a pessoa estar preparada, já era para ela ter aquelas informações. E o que eu tenho visto recentemente, e até algumas pessoas têm me procurado, é o seguinte, duas coisas, tá? Mas são assuntos mais ou menos ligados um ao outro. Primeiro, comum, isso já faz desde que a gente começou a trabalhar com programas de estudos no exterior, as pessoas nos perguntam se é possível ir para a Irlanda como turista, e aí comprar o curso aqui, já estando aqui, para conhecer a cidade primeiro, que é totalmente plausível, mas que no fundo, infelizmente, a imigração não permite. Inclusive, é uma coisa que pode dar cadeia e deportação. E não são minhas palavras, não são, pelo menos até agora, não fiquei sabendo de nenhum caso, até mesmo porque os nossos estudantes, a gente costuma sempre deixá-los o mais informados possíveis antes de fazer o embarque, não é? Mas eu deixo aqui na descrição do vídeo o link da própria Embaixada do Brasil, ou seja, está em português, é uma nota que a própria Embaixada Brasileira lá em Dublin colocou, dizendo exatamente com essas palavras, você que vem com visto de turista, você não pode trocar o seu visto para o de estudante depois, você pode ser preso e deportado, eles falam exatamente assim. E as pessoas ficam assim, não, mas como assim? Mas porque, cara, eu não sei, é a imigração, então são as regras, e a gente tem que seguir, não é? Então, se você é um cidadão europeu, tudo bem, porque você não precisa de visto, então você pode vir conhecer a cidade, saber onde você gosta mais, onde você vai morar e aí comprar o seu curso, né? Coloquei uma luzinha aqui também para não ficar muito escuro. Agora, o que tem acontecido muito recentemente, até quando nós começamos a divulgar aqui a cidade onde nós moramos, está repercutindo muito o intercâmbio aqui em Waterford, e a gente tem percebido muitas pessoas que já moram em cidades maiores, como Cork, Dublin, até Limerick, e as pessoas nos procurando para... Mas é mais Dublin, vai? Onde você chega e você se depara com uma realidade totalmente diferente daquela que você imaginava. Então, por exemplo, só na semana passada, acho que umas quatro pessoas me procuraram, perguntando se poderiam trocar o curso, ou seja, a pessoa estava no Brasil, escolheu vir para a Irlanda, escolheu Dublin, escolheu uma cidade, comprou o curso, pegou os documentos e veio. Até aí, beleza. Chegou em Dublin, viu a loucura que... Dublin é uma cidade muito legal, cheia de atrações, uma cidade cheia de história, pessoas do mundo inteiro, uma comunidade brasileira enorme, e... Só que é uma cidade que sofre muito pela falta de espaço, ou seja, e pelo custo também, né? As pessoas estão dividindo o apartamento em dez, dez pessoas com um banheiro na casa e uma geladeira desse tamanho, tá? E isso é comum, é comum dez pessoas numa casa e você pagar, tipo, seiscentos euros um quarto, né? Tivemos recentemente um casal, chegou em Dublin, entrou em contato com a gente, falou, pô, é assim mesmo? Eu falo, olha, seiscentos euros está bom o preço para um casal. Ai, mas tem dez pessoas na casa. Eu falei, cara, aproveita que vocês conseguiram esse quarto. Então, não pode trocar o curso, gente. Não pode. Assim que você pega toda a sua documentação e leva aquele documento da escola, você tem que cumprir aquele curso e você tem que ter 85% de presença dos seis meses de aula. Isso se você quiser renovar. Porém, vamos supor, ah, eu não quero renovar, eu vou ficar só os oito meses mesmo e vou voltar para o Brasil. Cara, as escolas, elas são intimadas, digamos assim, pelo governo para que caso o aluno não esteja comparecendo às aulas, ele tiver, por exemplo, mais de três faltas seguidas sem comunicar à escola, sem um atestado médico, alguma coisa que justifique as faltas, a escola tem que notificar a imigração, tá? E já aconteceu de escola sofrer penalização por causa disso, né? Escolas que a gente chamava na época fabricantes de visto, escolas bem baratinhas mesmo, que não se importavam muito com a qualidade, era mais para vender o curso, ganhar alguma coisinha e dar o visto para o aluno, onde muitas delas foram fechadas pela fiscalização. Mas o fato é, sempre que você for tomar um passo tão grande, né, que é o intercâmbio, pô, você sair do Brasil já é difícil, né? Você ir morar num país por pelo menos oito meses, com intenção de ficar aí dois anos, né, que é o que o visto de estudante te proporciona caso você fique renovando o curso de idioma, é um projeto grande, né? É um projeto que exige bastante planejamento, bastante pesquisa e bastante preparo. e quando a gente fala de preparação, planejamento, é justamente saber as fontes corretas, onde você deve pesquisar. Ah, eu vou entrar nos grupos e vou perguntar para os brasileiros. Ok, válido, porque nos grupos tem muitos brasileiros que moram aqui já e tiveram as próprias experiências. E eu não vejo nada de errado dos brasileiros passarem informação adiante, mas a informação que os brasileiros passam, sempre nas melhores das intenções, muitas vezes estão incorretas. E pode, você pode sim acabar entrando numa roubada. Ah, Cauê, mas eu fiquei sabendo de um fulano que conseguiu renovar não sei aonde, não sei o que lá. É isso que as pessoas sabem. Ela ficou sabendo de alguém que é um conhecido de alguém que conseguiu. Entendeu? Tá, mas no site da imigração, uma lei oficial tá escrito o quê? Que tem que ser assim, assim, assado. Aí a pessoa vai lá e faz cozido. Se ela conseguiu, muita sorte, beleza. Mas nem sempre a sorte pode ser a mesma pra você. Então, acho super válido os grupos, é super enriquecedor compartilhar experiências, mas quando você precisar de alguma informação que envolve leis de imigratórias, imigratórias, quando eu digo é leis da imigração do país pra estudantes, principalmente, procure fontes oficiais do governo ou procure por pessoas que dominam essas informações que normalmente são os consultores de intercâmbio. Pessoas que estão há anos trabalhando, seguindo as mesmas regras, orientando os brasileiros a fazerem a coisa correta. Então, esse é o primeiro passo, pesquisar em fontes oficiais. Combinado? Beleza. Entre essas e outras coisas, é sempre muito importante ter todo um planejamento e saber exatamente onde você está pesquisando. Falei que eu não ia editar, né? Mas enfim, eu me perdi, eu esqueci que eu ia falar depois, pra não ficar feio, eu parei aqui o vídeo, mas vamos lá. Eu queria só complementar então essas informações sobre planejamento. Também planejem e pesquisem muito sobre o destino, tá? Eu sei que muitos, principalmente pras pessoas que vêm pra Irlanda, que vêm aqui o destino mais, melhor custo-benefício de países que você pode estudar e trabalhar, a Irlanda é o mais barato, tá? E aí as pessoas vêm muito preocupadas, não, eu preciso arrumar um emprego, eu preciso arrumar um emprego, é muito dinheiro que eu investi, eu quero arrumar, eu quero renovar, eu preciso aprender inglês, eu preciso ficar dois anos, não sei o quê. Calma, o país está numa seição muito forte economicamente e não é Dublin que vai te dar as únicas oportunidades do país. Eu arriscaria dizer que no interior você consegue trabalho muito mais fácil do que em Dublin, tá? Porque em Dublin, quando você vai entregar um currículo e aí vem o responsável pelo estabelecimento e pega o seu currículo e bota numa pastinha que você vê que a pasta é desse tamanho, você fala, cara, o meu currículo tá no meio daquele monte, o cara nunca vai me chamar, entendeu? Claro, existem mais oportunidades, sim, existem muito mais pessoas desempregadas e precisando e muitas vezes acabam principalmente por pessoas de outras nacionalidades que tem estabelecimento na Irlanda, acabam oferecendo emprego até irregular, né, o aluno acaba ganhando até menos do que o mínimo e que não é legal. Enquanto isso, o interior da Irlanda tá crescendo e tá precisando de mão de obra e não tem mão de obra o suficiente. É claro que depende muito do que você tá disposto a fazer. Sempre eu bato nessa tecla, em trabalho tem. E o que que você tá disposto a fazer? Eu fiz muita coisa aqui que eu não faria talvez no Brasil, a menos fosse numa emergência, se não tivesse outra opção, não é? Então, as pessoas vão pra Dublin, tá? Porque elas ficam sabendo, elas falaram pra ela nos grupos que só em Dublin tem oportunidades que lá é emprego mais fácil. Beleza, ela chega lá, o que ela economizou numa escola baratinha em Dublin, ela gastou no primeiro mês no depósito, no anuluel, pra poder ter um quarto com só mais duas pessoas e não cinco. Aí, gente, a vida da pessoa acaba virando um transtorno porque ela tem que dividir o banheiro, tem que esperar duas horas pra chegar a vez dela pra usar, não tem espaço na geladeira, a cozinha tá super suja, ela vai pro trabalho de manhã, vai pra escola de manhã, vai pro trabalho, trabalha tarde, à noite, chega em casa, tem que fazer homework, vai dormir tarde, cansado, aí chega a molecada durante a madrugada, um monte de beliche no quarto, aquela bagunça, pessoa roncando, cheirando o álcool, não sei o quê. Gente, tem gente que tá numa fase e às vezes você tá em outra, então, muitas vezes você acaba não aproveitando tanto o seu intercâmbio assim porque você teve uma informação errada, tá? Então, o interior, ela oferece mais oportunidades até se a gente for ver por conta da procura mais escassa, não tem tanta gente procurando em trabalho assim no interior do que a própria capital. E no interior, muitas vezes o salário é o mesmo ou até maior, tá? Então, antes de fechar qualquer coisa, estudem a fundo, entram nos sites de imobiliária que é o principal, onde você vai morar? Quanto custa uma acomodação naquela cidade? Quantas opções tem sobrando? Procure pro seu agente de intercâmbio e fala assim, se tem como me ajudar a me orientar sobre onde eu posso pesquisar por acomodação só pra eu ter uma ideia dos valores, quanto é o custo de vida na cidade? Embora nós temos aqui dezenas de vídeos falando sobre várias cidades aqui na Irlanda, é sempre muito muito positivo você ter todas essas informações antes de bater o martelo, tá? Gente, o vídeo de hoje era esse, mas assim, um toque que eu gostaria de dar pras pessoas continuarem participando dos grupos, contarem as experiências, ah, como que foi, como que foi quando eu consegui um trabalho, como foi entrevista, como eu fiz pra tirar o meu visto, etc. É tudo muito válido, tá? Mas lembrando que existem regras e muitas vezes as pessoas não sabem das regras oficiais e contam histórias de pessoas que conseguiram, mas talvez a sorte também não seja igual pra todo mundo, beleza? É isso aí, enjoy life, live your dream, cheers, galera!